Tá aqui meus amigos, peça numa picanheira de respeito, é isso mesmo, essa aqui da ferreiro artesão, uma peça simplesmente maravilhosa, 10 polegadas forjado no aço carbono 51, desculpa, carbono 1070, com acabamento brute, fio extremamente uma navalha, tem os Fuller na lâmina para vazão de ar, olha o detalhe desse cabo, que fantástico que ficou, peça Full Teng, o fio, repito, extremamente uma navalha, totalmente polido, é uma peça maravilhosa, que com certeza você não vai se arrepender de criar uma, top das top, extremamente maravilhosa essa peça, ficou top mesmo, 10 polegadas.